bom dia galera olha aí é o visual 5 horas da manhã e o choco nelson vamos dar uma pescada aqui num um lajão de pedra que tem aqui embaixo vamos ficar descosta para o vento que aqui na nossa região tá ventando pra cacete dá pra reparar aqui pelo mar aqui ó como é que tá todo ondulado o vento por enquanto tá fraco mas quando ela faz sete oito horas furacão aperta acontecer alguma coisa a gente volta aí o 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 Briga muito, hein? Dublei aí, dublei, moleque! Olha lá, bichão na água, olha lá. Caraca, moleque! Olha que tamanho, cara! Que flor de cão! Aí, chotei nessa! Quem falou que água gelada não pega peixe? Olha aí! Tamanho do bruto, ó! Mais de um palmo de olho de cão. Dublei! Valeu, eu diminui... Diminui o peso do Ginghead. Parece que agora aí tá pegando melhor. Mas demora mais chegar no fundo também. Bateu já. Cara, agarra não. Ó! Pegou! Ah, moleque! Ah, moleque! Ai, minha linha roçando na pedra não pode. Ih, moleque! Olha o tamanho do... Só olho de cão grande, cara! Né? Criado no Todd. Criado no Todd, hein? Trouxe nem um saco pra levar o peixe embora. Também não. Também não. Nossa! Ah, laça um saco de gelo aí pra baixo aí depois. Faça uma fieira ali. Ah, mas nós pega aí porque é que os porcos deixam. Né? Sem gravar? Tá gravando? Tá gravando? Os porcos sempre deixam saco de lixo aí. Ainda não aproveita e já leva o lixo embora e já serve de sacola pra não levar o peixe embora. Olha! 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 Ah! Batei e saiu no vale. Olha! Entrou e saiu de novo. Olha! Olha! Eita, moleque! Olha só aí! Bate e solta! Olha! 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 Ai, dá pra ver eles lá embaixo, cara. É porque não dá pra filmar pra galera ver, ó. Estão lá embaixo, lá, ó. Tu levanta o camarão e eles vêm atrás. Olha lá, olha lá! Vem atrás, viu, chope? Quase cair daqui, ó. Quer nem... Quer nem jogar uma coisa muito longe, não. Ah! Aê! Ih, a briga! Olha a briga! Olha a briga! Olha a briga! Olha o bicho brigão! Olha lá, ela correndo! Olha lá! Briga muito, chope! Olha a briga! 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 Olha o bicho! Olha o bicho que vem atrás. Olha a briga! 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 Olha lá, tira onda, hein? Eu tô usando o camarão, ó, já bateu, ó. Ó, tá lá, bate toda hora. Maneiro que tá dando pra ver eles pegarem a isca. Ó. Olha lá, achou, pegou e saiu correndo com a linha. Olha lá. Ó. Soltou, viu? Caraca, que covardia, velho. Ele tá agarrando muito na pontinha do rabo do camarão. Botou uns auxiliar ali, hein? É, tá. Caraca, velho, bate muito. Ó. Aí vem pulando, olha lá, de boca aberta, igual roubalo, olha lá. Tirando lixo, caramba. Ó, só graúdo. Tem jeito, só de combitela. Ó. De palma aberta. Mais de um palma contando com o rabo. Caraca, muito grande. O frio tá garantido hoje, né, chope? Depois de... Quase um mês de vento direto, a gente resolveu pescar hoje com água gelada do caramba e ainda teve... Teve um bom resultado. Aí o chope, engatado de novo. É muito peixe. Graças a Deus. Mas o peixe parece que saiu da frisa. Fora, chope Nelson. Ó. Bateu e saiu. Vou botar uma ferrada colocada mesmo. Quando ele chegar e engatar, eu vou botar só porradão na cara. Igual eu faço com o traíro. Ó. Ó, soltou. Vem aqui pra beirinha de novo. O cara... Olha lá, dá pra ver eles no fundo, ó. O cara pegou o trairão, o maluco. 70 centímetros. 70? Caraca, mano. A maior que eu peguei lá naquele... Naquele lugar lá foi... Eu acho que ela dava mais de 50. Porque, ó, meu palma é 22 centímetros. Deu dois palmos. É, deu uns... 48 centímetros, tá? Traíra. Mais ou menos. Gigantesca, cara. Foi a maior que eu peguei no ano passado. Foi aquela... Trairão que eu peguei de duas grossonas também no mesmo dia. Pode ir embora, não. Ó. Não, tá soltando do mesmo jeito. Soltando do mesmo jeito. Funcionou, não. Ferreiro. Vamos ver o que que aconteceu. Se ele enxarutou... O que que aconteceu? Enxarutou, sumiu com o camarão dentro da boca. O bom é que aqui dá até pra pescar sentado. Um... Um... Olha o churro Sumiu? Só porque eu falhei e sumiu? Deve estar lá dentro daquela espuma branca, tem que trazer o cardume para a beirada Peguei lá dentro da espuma Com o Nelson engatado de novo Corridão, o cardume atrás, viu? Slowzinho verde com abóbora Slowzinho verde com abóbora fazendo sucesso Vai que sobe Aí Ó, o meu já bateu Ó Parou Ai 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 É, moleque, pulou Pulou de novo Pulou de novo Pulou de novo, filho Que eu quero ver Pô, de como está dando é baile, velho Viu? Tá até pulando Puxou o pneu Puxou o pneu Puxou o Hulk Errado duas vezes Errado duas vezes Vai, galera Agora nós vamos trocar de ponta Vamos pescar ali, ó Naquela pedrinha ali, ó Se não acerta mais uns peixinhos lá Pra nós ir embora O chupo tá carregando a fieira ali com 800 de cão, ó Ai, caramba Então, galera A intenção da gente era pescar ali naquela pedra ali, ó Só que não deu porque por aqui não tem passagem Vou mostrar pra vocês aqui o paredão que é Ó Tá vendo? Não tem como descer Aí a gente vai pescar por aqui mesmo E daqui A gente vai meter o pé E... Eu quero Tentar mostrar o caminho ali detalhado pra vocês Pra quem quiser vir aí pescar também Aí, ó É muito alto o paredão Não tem como descer Pra acessar ali aquela pedra Tem que voltar aqui por cima Aí descer lá do outro lado Na outra trilha que tem ali naquele mato Pra poder acessar ali aquele pesqueiro A gente vai dar uma rebatida por aqui O chupo tá ali naquele outro cantinho Vou dar umas jogadas aqui Fiz uns arremessos aqui Dar uma rebatida pra ver se Aparece mais olho de cão Porque o olho de cão que tava lá do outro lado Já não... Já não tá comendo mais Ou o cartume foi embora Vamo ver aí Vamo ver aí Sai alguma coisa Ó, aí o que acontece Quando o cara não traz nenhuma sacola pra levar o peixe embora, ó Ainda fez uma enfieira ainda com a linha 30 Fiquei ela Fiquei ela Dentro da mochila então E fica um luxo Já chega em casa pré-cozindo 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 Já chega só ao meu Eu já deixei aqui pra dar uma pré-fritada Chegando em casa só jogar no... Jogar no churrasqueiro Bora galera, ó Nada de dar o vídeo aí Choco Nelson Próxima E até a próxima aí Os peixes, qual é aquele mesmo que a gente mostrou pra vocês aí? O Choco guardando a mochila Eu arrumei uma bolsa velha que botei na mala Pô, eu saí pra... A gente sai pra pescar assim É... Carregar o peixe aqui fora É pescador esportivo Pesca e solta Só que eu soltei hoje Valeu galera Até a próxima Valeu Tchau